Sai de soco o Paulo Vítor, olha o rebote, Felipe Jonathan, forte pro gol! Gol! O Santos chega ao segundo na arena! Carrega a bola, o meia do Grêmio, pedalou, tenta atrapalhar, que lindo toque! Três de diferença, quarta-feira, olha o Felipe Jonathan, deu certo o lençol, bateu pro gol! Gol! Felipe Jonathan, gol do Santos!